O deputado Daltan Dalliol prestou um serviço sujo à nação. Ele não honrou nem o seu cargo de promotor. Todo mundo sabe das tramóias praticadas por esse cidadão, que burlou a justiça, tentou enganar o TSE. Ou seja, isso está de forma muito bem clara. E todo mundo sabe o que ele foi capaz de fazer, ele e o Sérgio Moro, para tirar o Lula da disputa em 2018. Então, eu até compreendo o PL vir aqui ser solidário a ele, porque foi ele e o Moro que fez a tramóia para não deixar o presidente Lula disputar em 2018. Portanto, vocês estão colhendo o que plantou. Quem joga sujo, jogou sujo o tempo inteiro. Fez maracutaias o tempo todo. Nojou a justiça brasileira. Hoje está colhendo tudo o que plantou.